devolvido ao resto do esquema. Senhoras e senhores, aplausos para Cônoa Tremura. Boa noite, Fábio. É um prazer. Eu te acompanho há 21 anos. Quem falou isso é o nosso presidente da associação. Grande abajuladora. Abajuladora, aqui em Angola, falamos falso. Ele é um político perdido no humor. Mas, epa, Fábio Poxá, eu não estou a sentir que isso é tipo uma fritada ou uma grelha. Estou me sentindo pressionado. Estou a vir buscar visto. Porque todo mundo que está aqui está sonhando ir para o Brasil. Para os humoristas angolanos, eu sou o Cônoa. Para ti, eu sou o Batista Miranda. Pode me levar. Como é que... E eu vi que o Poxá fez mesmo o trabalho de casa, investigou bem, não estava a falar. Estou na Angola. E aí, isso é um dos critérios para você ser morto. Estou em Angola. E eu acho que o Poxá tem tudo para falar também que vem uma busca da ancestralidade. Eu vim me desconstruir. Mas, estás a ter uma boa experiência aqui. Pelo menos, não vai dizer que a África tem só animais. Também vai dizer que tem burro. Mas, é um prazer estar aqui. O brasileiro tem a capacidade. Vocês são os nossos americanos. Nós usamos a expressão americana, tipo as pessoas que estão mais em frente. Vocês são os nossos americanos. Nós somos os americanos dos moçambicanos. E, normalmente, o poder da influência dos brasileiros é tanto em relação aos angolanos. É mais fácil você nos influenciar do que nós influenciar você. Depois do evento, vai ver a pessoa angolana e vai dizer Gente, evento bacana! Isso é normal, isso é normal. E eu estou aqui, estou a me sentir tipo na Igreja Universal. Sério. E deixa eu te dar um dinheiro, então. Espera aí. Mas, como eu...